E agora o nosso convidado, ele hipnotiza milhares de telespectadores diariamente com o mantra Compre, compre, compre! Ele torna o canal de vendas um canal divertido. Eu assisto esse cara faz muito tempo, eu adoro ele, Diguinho. Ciro Botini! E agora o nosso convidado, ele torna o canal divertido. Não, não, peraí, 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 por favor, por favor, antes da entrevista, eu preciso vender um produto, eu não consigo ficar muito tempo sem vender, vender, vender alguma coisa. E o que que tem pra vender? O que que você vai vender, Botini? Vou chamar a câmera, câmera Botini, vem cá. Vou vender uma guitarra, atenção. Auditório, quer uma guitarra, sim ou não? Então você que tá em casa, pode ligar no telefone e ligar agora para o The Noite. Eu vou comprar, Botini! Essa guitarra é sensacional, feita de uma madeira super especial, afinação incrível e é usada pelo ultraje aqui no The Noite! Me digo mais, hein? Se até eu, Botini, conseguir tocar com essa guitarra, ela é ótima! E você já comprou, Botini? Sim, já comprei para o meu filho, o menino Daniel. E ele está tocando, tocando, tocando a bagaça toda! E você entrega em casa, Botini? Vou eu mesmo, mais o Danilo Gentili, entregar a guitarra na sua casa. E eu pago o frete, Botini? Não paga nada, porque nós vamos descontar o frete do salário do Gentili! Agora você pode perguntar, Botini, tem um modelo de guitarra, Botini? Tem um modelo de guitarra, mulher linda, bonita, elegante, sensual. Ju, vem cá, vem aqui, segura a guitarra aí! Ô, Gentili, eu posso usar o Diquinho como meu lombardi? Ó, fica à vontade, você já está vendendo coisas que nem é sua, está comprovando o salário dos outros, eu acho que isso é de menos. Ô, lombardi, o lombardi fortinho, né? Ô, lombardi, essa guitarra é boa ou não é? É muito boa, Ciro! E o preço dela? E quanto custa? Quanto custa? O preço que cabe no seu bolso. Então, é assim, viu o produto, gostou? Compre, compre, compre! Ei, Botini! Seja bem-vindo, Ciro! Beleza, Danilo! Senta aí, senta aí! Muito bem! Botini, antes de começar... Obviamente, todo mundo conhece o Ciro, por causa do Shoptime, vamos lembrar. Não esqueça de comprar também! Compre, compre, compre! Muito bem! Telefone bonito, um telefone completo, que além da beleza, ele não é só bonitinho, não é só bonito, ele também é forte. Vou jogar, hein? Vou jogar, pra ver se ele é resistente mesmo. No chão, no chão! Claro, ó, ó, pronto! Ai, ai! Se você quebrar, não sei de nada. Pega aí, Guilherme! Vamos ver como ele tá! Pega lá, pega! O nosso incrível Veadinho Botini, as ofertas são ainda melhores. Pelo amor de Deus, o Veadinho quer me atacar? É um tubarão ou é o Veadinho Botini? Cara, tocar com o Trage no teu programa, porra, é uma coisa incrível, hein? Bem legal, adorei! Pois é, cara! A gente acabou de ver você no Shoptime, mas eu não sabia que você tocava a guitarra tão bem. Não, não, pera lá. Eu toco dois ou três acordes e eu tive uma banda, tive uma banda de rock botini. Ah, é? É, é. Essa banda aqui, é a banda Proteus? Proteus. Cadê? É glam rock? É glam rock? É glam rock? É rápido. Não lide pro barulho lá fora, não pense no que vem depois. Não quer dizer, Xigem, não é? Você ligou na cabeleira? Demais. Não é uma peruca? Peruca, botini. Era peruca? Não, não era. Era cabelo mesmo. Era cabelo de verdade. Mas hoje em dia eu tô pensando até em lançar a peruca botini. Você compra e fica cabeludo. O Roger já teve um cabelo desse, né, Roger? Já, eu lembro. Agora, então, quer dizer que o maior vendedor da história da TV começou como rockstar? É isso. Tentativa de rockstar, né? E a gente ficou nessa brincadeira de tocar, de ensaiar, de compor e tal. Na época em que o Roger já tava bombando, eu tava tentando. Mas aí não deu muito certo. Porque a minha própria mãe, na época, ela falou assim, filho, você é muito desafinado, meu filho. Sua mãe falou isso? Se a mãe fala isso, é hora de largar, né? Porque a mãe costumava falar que o filho é lindo e canta bem. A minha mãe fala que eu sou sem graça. Eu não dei ouvidos, tô aqui. Tá vendo? Sabe, eu não sabia que você tinha um passado de rockstar e sabe quem me falou? Quem? Meu finado amigo Miranda. Miranda? O Miranda que era, o Miranda. O produtor. O produtor Miranda. Que fazia o Ídolos aqui no SPT. Claro, ele foi, eu era locutor de rádio também, depois ele foi no meu programa. É, foi incrível. Você tá com a língua azul, a impressão minha? Você tá com a língua azul, cara? É, o homem da língua. Por que você tá com a língua azul? Eu acho que eu andei chupando alguma coisa azul, né? Olha, não passe Smurfs no SPT, então não... Não é o papai Smurf. Não é o papai Smurf. Vamos ver, quanto tempo durou sua banda? Cara, durou o tempo necessário pra eu desistir do negócio. Acho que uns três anos, quatro. Mas você é um vendedor muito talentoso. Obrigado, obrigado. Mesmo a banda ali, acho que podia não sei lá essas coisas, mas cumpria bem o recado. Tinha presença de pau. Sim, sim, sim. Você mesmo sendo esse vendedor maravilhoso, não conseguia vender os shows da banda? Na época, não. Na época eu ainda não tinha me dado conta que eu era vendedor. Mas hoje eu já sei que todo mundo vende, tudo é venda, todo mundo é vendedor. Estamos sempre vendendo alguma coisa. Mesmo quem não trabalha diretamente com vendas, é vendedor. Ou deveria integrar essa ideia. Sou o vendedor. Estou sempre vendendo. Um produto, um serviço, uma ideia, um projeto, a nossa marca pessoal. Todo momento você é um vendedor. Todo mundo, nós todos somos vendedores, né? Em alguma venda, todo mundo teve sucesso já. Em alguma venda, mesmo que você não saiba, uma entrevista de emprego, por exemplo. É venda. Está vendendo, está se vendendo. Então, tudo é venda. Se você tiver a cabeça voltada para vender, sempre vendendo alguma coisa, você consegue criar uma oportunidade diferente, enxergar oportunidades onde ninguém mais vê. Esse é o vendedor, ligado em oportunidades e em fazer bons negócios. Você dá palestras? Muitas, muitas. Muitas empresas? Muitas empresas. Sobre motivação, comunicação, como encantar clientes, porque vender é maravilhoso, mas para vender você tem que encantar, né? O vendedor tem que encantar o consumidor. E como encanta o consumidor? Com uma boa comunicação, com suas habilidades sociais, comportamento, simpatia, energia, animado. Você é bom nisso, eu vou contar. Lá em Santo André, lá na Rua Sevilha, número 3 de Santo André, meu pai um dia apareceu com o aparelhinho da antena parabólica, que não tinha TV a cabo, não tinha internet, mesmo se tivesse na época, a gente não ia ter dinheiro para ter isso. Ele apareceu com o aparelhinho da antena parabólica. Ali foi a primeira vez que eu vi o Ratinho. Ratinho tinha um programa lá no Paraná. Ah, sim, ele é de lá, inclusive. É, e eu já falei isso para o Ratinho. Eu peguei lá do Paraná, assisti e falei, esse cara é demais. E uma outra pessoa que a gente sempre parava para assistir, era que no satélite, na parabólica, eu passava o Shoptime. Foi bem no comecinho. Bem no começo, quando não existia nada nem parecido, né? É, não, nada. Nada, nada. E a gente adorava, falava, ah, esse cara Louré é da hora. Se eu tivesse dinheiro, eu ia comprar tudo que esse cara está vendendo. É que nós não tínhamos dinheiro para comprar. Mas agora você tem, né? Agora tem, agora tem para comprar. Mas você, cara, vende tão bem que a gente, mesmo sem dinheiro e sabendo que não ia comprar, parava para te assistir. Que bom, mas a ideia sempre foi essa no Shoptime, né? Antes de fazer a venda, entreter o consumidor, o telespectador, para reter a audiência, do sujeito, com simpatia, com papinho bem natural, espontâneo, gracinha, bom humor. Mas não é difícil, você fica lá sozinho, você não está conversando com ninguém, está só você e a câmera, cara. É, mas a ideia é entreter o sujeito com o produto na câmera, mantê-lo grudado no programa para, em seguida, transformá-lo em consumidor. E as pessoas compram e gostam e são fiéis ao Shoptime. E onde você aprendeu a fazer isso? Porque antes do Shoptime, eu nunca vi um... Vem a fazer um curso de vendedor da TV... Não, não tem. Onde é que você aprende isso? Nós aprendemos inventando o negócio, Danilo. A gente inventou o Shoptime, quando chegou não tinha nada nem parecido. Eu já fazia um programa parecido aqui em São Paulo, na TV Gazeta, que era o Autoshop. Eu lembro. De automóveis. A gente também... O pessoal lá da ABC adora essas coisas. Adora, eu gravava muito lá, muito. O pessoal vai muito na ABC para ver os carros. Vai, tem o Feirão ali. Então a gente ia de loja em loja, concessionária em concessionária, via o carro, falava do preço, o endereço, batia um papo com o gerente, com o vendedor e tudo meio ao vivo. A gente adora ver isso lá no Santo André. Mas agora, o grande barato, eu acho que a experiência mesmo, o suporte todo veio do rádio. Eu fui locutor de rádio muitos anos em São Paulo. Quantos anos você foi locutor? Ah, uns 10 anos. E uma boa parte deles, a primeira rádio onde eu trabalhei foi na tua terra, Santo André. Ah, em Santo André? Era a 97FM, uma rádio na época só rock. Era aquela rádio pirata lá? Não, não era pirata. Mas você lembra da rádio pirata de Santo André? Lembro, lembro. Na sua época tinha uma rádio pirata, lembra dela? Lembro. Eu lembro dessa rádio, era a que ficava naquele prédio redondo, na Avenida Gilda. Eu trabalhei no Semasa lá perto, tinha um Semasa lá perto. E ali eu tinha uma churrascaria antes, eu lembro. Isso, lá embaixo. Eu lembro de lá. Pô, era incrível, cara. Assim, a gente fazia de tudo, programação, café, falava, gravava comercial, porque era uma rádio pequena. Daí veio sua base pra ficar tanto tempo sozinho, só com uma câmera falando. É, o rádio, ele deu toda essa base. Depois eu fui pra Transamérica, uma rádio grande, mas de qualquer maneira também você tem que abrir o microfone e falar. Não pode parar. Então essa coisa da comunicação, essa fluência verbal, a minha pelo menos veio do rádio. E todo mundo que trabalhou em rádio e hoje tá na TV, fala a mesma coisa. O rádio é uma escola incrível. Porque abrir o microfone não pode ter buraco, não pode ter um espaço. Você tem que preencher, falando, 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 inventando história. E como é que você foi parar do rádio pra TV? Cara, eu trabalhava em rádio, eu adorava, adoro ainda hoje, mas eu pensava assim, eu tenho que fazer alguma coisa na televisão. Quero ir pra essa mídia. Eu sempre fui, assim, cara de pau, vamos fazer, vamos fazer. E o único, eu não era ator, não sou e nem pretendo ser, a única oportunidade que eu encontrei foi rodando os canais num sábado de manhã, quando eu me deparei com o programa na Gazeta, Autoshop. Eu pensei, peraí, esse cara tá lá falando do automóvel, bem descontraído, meio improvisando, então vai como for, bem alegre, tem que falar muito. Eu pensei, isso é pra mim, isso é pra mim. Peguei o telefone da produtora, que comprava o horário na Gazeta e veiculava o programa, liguei pro cara e fiz a minha primeira venda. Eu mesmo. Eu me vendi. Sua própria venda. Minha própria venda. Na época eu não tinha essa consciência, mas eu já sei. Você tinha o cabelão ainda, né? Eu tinha o cabelão ainda. O cara olhou pra mim, pô, legal, você é um cara simpático, tem uma voz boa, mas com esse cabelo, eu falei, calma, eu prendo, não queria cortar ainda, né? Então eu prendo, fiquei com o rabo de cavalo, foi uma beleza. Sua primeira venda lá na TV Gazeta, no Auto Tour, como chamava? Auto Shop. Auto Shop foi prendendo o cabelo. Prendendo o cabelo e me vendendo lá pro diretor. Aí deu certo, porque na semana seguinte ele me ligou, vamos gravar um teste! Ah! Eu fui lá, gravei e foi legal. E daí pro Shoptime? Bom, eu tinha uma colega, Viviane Romanelli, incrível inclusive, que trabalhava comigo nesse programa, ela era do Rio e ela, no Rio, soube que a Globo, Shoptime foi da Globo, estava... Não é mais da Globo? Não é mais, agora é uma empresa chamada B2W, empresa incrível de varejo, grande, mas enfim, na época era da Globo. E aí o que acontece? Ela falou, pô, a Globo tá querendo montar um canal de vendas, um canal de home shopping, que esse é o termo técnico, né? Home shopping. Sim, que nos Estados Unidos já existe há 500 anos, querem fazer um negócio igual ao de lá, aqui. E eu indiquei você pra gravar um teste, porque você já trabalha com vendas pela TV e tal. Eu falei, opa, vamos lá! Aí fui lá, gravei o teste, o cara na hora, era um diretor da Globo inclusive, que tava tocando aquele negócio, olhou pra mim, bicho, você tá contratado, você já faz isso com desenvoltura. Eu falei, ô, então vambora! Aí mudei pro Rio. Estou lá até hoje, são 23 anos, completando agora. Desde que estreou, 23 anos o Shoptime? 23 anos. E você está desde o início? Desde o início. Então eu posso dizer que eu ajudei a inventar esse modelo de comunicação focado em vendas pela TV. Tem alguém há mais tempo na TV do que você fazendo home shopping? Cara, eu acho que não. No Brasil, pelo menos, eu acho que não. Você é o cara, então? Eu, desde o primeiro momento. Toma uma água aí pra descansar. Vamos brindar. Brinde. Isso. Peraí, 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 antes de beber água, eu quero fazer o quê? Você vai vender alguma coisa, botinha? Câmera, botinha, vem pra cá. Ah, não. Vamos levantar. Vamos, vamos, vamos. Eu vejo um produto aqui. Música para vender caneca. Você que chegou agora. Quer deixar a sua cozinha mais elegante com uma caneca do de noite? Quero ou não quero? Eu quero, botinha. Quer beber muita água? Eu quero, botinha. Chazinho? Eu, botinha, já comprei essa caneca e tomo todo dia de manhã aqui um chazinho de catuaba com pó de viagra. É gostoso, botinha. Aí eu fico com energia para vender, vender, vender. E olha, além de mim, vários outros convidados já estiveram aqui no SBT, no de noite e beberam na mesma caneca. Ah, então eu quero, botinha. Mas vamos perguntar para o meu lombardi. Ô, meu lombardi. Diguinho, essa caneca é boa ou não é? Ela é excelente. Vai matar a sua sede. Ela é boa ou não é? Eu acho que eu vou roubar o seu lombardi para trabalhar lá comigo, hein? Você não precisa nem roubar, eu pago por mim. Eu pago por mim. Então, se você, você em casa, gostou da caneca, ó, ela tem o selo, dedão, botinha e de qualidade. Aí eu digo, compre, compre, compre caneca. Palmas para a caneca, palmas para a caneca. É! Ô, Daniel, sabe o que, uma das coisas, obrigado, Didinho Lombardi, uma das coisas... Mas só uma dúvida, por que quando o Botini pede sua interação, você faz bonitinho, você respeita, quando eu peço, você é patada, é grosseria? É porque é um apresentador de verdade. Cara, uma das coisas que eu sempre levei em conta no Shoptime e em todos os outros trabalhos é a criação da marca pessoal, marketing pessoal, isso é muito importante. Na minha trajetória, faz uma diferença enorme. Então, essa coisa de falar sempre meu nome, Botini, 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 voz fininha, dedão, Botini. Então, esses bordões vão colando. Totalmente. Vão grudando. E a pessoa reconhece, opa, vou comprar alguma coisa pela TV ou pela internet, qual é o nome? Botini. Exatamente. Não sou bobo, por isso que quando eu vim para o SBT, eu falei, é De Noite com Danilo Gentili. Boa, muito bem. Não é só De Noite. Porque, mas o brasileiro, às vezes, ele, você não acha que às vezes ele confunde essa técnica de marketing com egocentrismo? Cara, se tudo é uma questão de... Que não é, obviamente. Não, não é. Obviamente não é. É uma questão de... Eu sou minha marca. É isso. Eu vivo do meu nome. Então, o meu show tem que ter Danilo Gentili em pá. Não é? O filme tem que ter o nome grande no cartaz, porque o programa tem que ter... Tipo, a venda tem que ter botini, a palestra do botini. Isso. Isso é marketing. Isso é marketing, funciona e depende da dosagem, para não ficar aparecendo egocentrismo, uma coisa de diva. Se você dosar e for simpático, fizer a medida certa e soubesse auto-sacanear também, a coisa passa e as pessoas gostam. Todos os bordões, você que cria. Eu. Eu vou criando, e o Shoptime sempre me deu muito espaço e liberdade para testar, para tentar inovar, errando, refazendo, até que sai um negócio legal. E quando sai um negócio legal, funciona muito bem. Aliás, quero agradecer ao Shoptime por ter cedido aí sua grande estrela, Ciro Botini. Muito obrigado. Boa, boa, boa. E você recebe sugestões de bordão na rua. Você está na rua e fala, Botini, Botini, o que você acha disso aqui? O que você acha disso aqui? O pessoal te dá a sugestão? Dá a sugestão de tudo. De bordão, de produto, de roupa para usar na TV, de tudo. Ah, de roupa? Fala, Botini. É, Botini. Você tem que usar... Chapéu. Chapéu. Você tem que usar terno. Você pode entrar de bermuda e aí as pessoas vão falando. Os caras ficam se metendo. Eles ficam falando. Mas é legal. Eu acho, inclusive, que essa interação com o pessoal que trabalha na TV, por parte do público, é muito legal, né? Onde eu estou, sempre tem alguém assim, Botini, Botini, com a vozinha fininha, né? Até eu adoro, claro. O meu filho, de vez em quando, reclama. Pai, não saio mais com você na rua com esse negócio de Botini, Botini, essa é uma praga, pai. Você sai na rua, o pessoal fica, Botini, Botini. Aí pega o celular, grava para a minha mãe, fala, ô mãe, Botini, Botini. Aí meu filho, pô, pai, esse negócio é uma praga. Eu falei, mas é essa a ideia. Essa a ideia. Me ajuda, essa praga me ajuda a vender, vender, vender. Ou seja, você criou o meme antes da internet. Eu sou um meme ambulante. Não é? Porque eu lembro que antes de ter a internet, quando eu estava lá na parabola, o cara, Botini, Botini, o pessoal fala. Isso é um meme. Isso é um meme. Não é? Verdade. Sabe um crossover que eu sempre quis ver na televisão brasileira? Eu sempre quis ver esse crossover. A Silvia Design de Mulher Gato e você de Batman vendendo um sofá. Isso precisa acontecer um dia, cara. Mas eu estava em um evento com ela. Ah, é? Essa semana, um evento incrível. Você tem que ir de Batman, cara. Ela tem... Ela é mulher gato. Ela tem guia. Ela é bem legal, né? Existe um grupo do WhatsApp que fica você, a Silvia Design, o Juarez da TechPix, o japonês do Gugumelo do Sol. Vocês têm uma sociedade? Ah, não, não. Mas é uma boa, hein? É uma boa ideia. Uma liga das... Tem a liga da justiça, a liga das vendas. A liga das vendas. A liga do... Qual é o termo? O shopping? Home Shopping. Do Home Shopping. É. A pessoa seria demais, cara. Seria incrível, né? Agora, tem gente que troca nome também, de vez em quando, hein? Shopping Time, aí tem o Auto Shopping, tudo shopping. Uma vez eu estava no... Shopping Center. Você é do Shopping Center. Cheguei no restaurante, no Rio, a mulher olhou para mim, Botini, muito bem-vindo, muito boa noite, jante conosco. Olha, quero te falar, hein? Minha mãe adora ficar vendo você e comprar tudo que você vende lá no Sex Time, viu, Botini? É muito bom. Aliás, eu poderia levar o Diguinho para trabalhar comigo no Sex Time. Você acha? Você acha o que o Diguinho tem para oferecer? Além de espanhola, o que você pode oferecer para esse público? Olha, pelo que eu vi no camarim, muito mais que você. Opa! Muito mais colesterol, muito mais diabetes. Você é jornalista de formação, né? Sou, sou. Eu só fiz a faculdade porque minha mãe insistiu muito. Eu tinha 25 anos, meio antigo já para fazer faculdade, mas eu já trabalhava em rádio, já trabalhava na comunicação, já tinha encontrado o meu caminho. Minha mãe, na época, falou, vai, estuda, nunca é demais. Eu concordo com ela hoje. Na época, eu fiz meio a contragosto, mas hoje eu concordo que faz diferença, claro. Você fez jornalismo e trabalha com vendas. Eu fiz publicidade e trabalho com idiotice. Não trabalho, que coisa, cara. Eu deveria ter feito marketing ou publicidade, seria mais proveitoso, mas eu não sabia meu caminho naquele momento, né? Você já pensou em ser político? Você seria um ótimo... Na parte de discursar, fazer o discurso, se vender... Quem não votaria em Ciro Botinho? Vote, vote, vote! Quem não votaria? Quem resistiria a um discurso de Ciro Botinho? Eu nunca pensou em ser presidente, cara? Não, não. Tá bom assim. Tá com uma brecha aí, cara. Não tem ninguém... Não tem nada, né? E aí, bicho, tem um buraco ainda aí pra você preencher, hein, velho? Pronto, olha, você pode ser meu cabo eleitoral? Olha aí, falei em buraco, você em cabo, onde vamos parar com essa conversa? Vamos parando por aqui, Ciro. Eu já trabalhei como propagandista médico, aquele cara da maletinha. Eu já te ouvi falar isso aqui no programa. Que vai no consultório e tal. Isso é uma venda, cara, qualificada, tem que ser bom pra fazer isso. É, você vê que eu não trabalho mais lá, né? Por que será, né? Todo vendedor tem que testar o produto? Tem, tem que testar o produto. Por isso que eu saí, eu era propagandista de expositório. Mas você testa tudo que você vende? Testo, sem exceção alguma. Você confia? Confio. Já apresentaram... Pra ir lá, pra apresentar o produto de uma maneira legal, né? Já pediram pra você vender uma coisa que você falou, isso aí eu não vou vender, isso é uma porcaria. Ah, cara, lá, bem lá no comecinho do canal, há 20 e tantos anos, a gente ainda tava testando muito o produto, o que vender, o que é bom, o que não é, o que combina com o público, o que não combina com o público. Então tinha coisas estranhas. Por exemplo, uma vez, chegaram pra gente, pra mim, queriam vender comigo a grama do Maracanã. Pegaram a grama do Maracanã, colocaram uma embalagem bonitinha e eu estava lá. Você que quer a grama onde pisaram grandes craques do futebol mundial, compre agora que é muito bom. Você chegou a vender isso? É, eu ofereci, eu acho que não vendeu nenhuma. Você acha que não vendeu nenhuma? Tem algum tipo de produto que você não vende de jeito nenhum? Ah, cara, olha, nada que tenha chegado até as minhas mãos lá no Shoptime se encaixa na categoria de um produto ruim. Tudo é muito bom. Eu posso até, pra mim, não gostar ou não ser útil, mas todos têm muita qualidade. Agora, o que eu não venderia de jeito nenhum, sei lá, uma coisa que eu soubesse, isso é ruim. Isso não funciona, não entrega o que promete. Drogas em geral, não. O pessoal da Cracolândia oferece um contrato milionário com o Ciro Bottini. Vamos dar uma fumadinha. A fumadinha do Bottini. A pedrinha do Bottini. Cachimbinho do Bottini. Cachimbinho do Bottini não venderia. Não, isso não. Que mais? Cigarro também. É uma pedra. É uma pedra do quê? Pra você viajar, é a pedra do Bottini. É estralamente que é uma beleza. Agora, um dos programas que mais bombaram no Shoptime era o CD Mania. Eu lembro. Quando o CD ainda era um produto desejado. Foi muito no início, não? Foi bem no início. Foi bem. Eu lembro que isso eu assistia com o meu pai lá em Santo André pela Parabólica. Ó, que legal esse CD. É, aí vendia CD do ultraje lá, direto. Você conseguia vender CD do ultraje? Conseguia vender. Isso que é um vendedor. É o maior vendedor da televisão brasileira. Ele conseguia. Ele conseguia. Ele vendia. O cara é bom. O cara é bom, cara. O cara vendia CD do ultraje. E era muito bom, cara. Fazia um sucesso enorme, enorme. Eu recebia bandas ali, artistas. O cara ia, cantava um pouco, batia um papo comigo. E depois eu vendia o CD. E vendia horrores na hora. O Roger não chegou aí? Não chegou. Uma pena. Porque eles não queriam também atrapalhar as vendas, né? Queriam vender o CD, tá certo? Só vendia o CD. Você ainda se lembra? Eu assistia muito. Principalmente no começo não tinha muitas emissoras e o Shoptime ficava, né? Foi uma grande novidade. Vendendo o computador, essas coisas. Foi uma boa novidade. As vinhetas eram modernas pra época. Tinha aquela caixinha. Foi uma grande... Foi uma novidade. A linguagem era demais. E ele tem razão, o Roger. Porque na época, a TV a cabo tinha pouquíssimos canais. Tinha meia dúzia. E o Shoptime era um deles. E como era da Globo, estava muito bem posicionado lá no line-up das emissoras. Então você passava pela Globo e em seguida, Shoptime. Você se lembra qual foi a primeira coisa que você vendeu no Shoptime? Cara, lembro... Foi um CD. Foi um CD? Foi um CD do Pepino de Capri. CD do Pepino de Capri. Eu lembro esse nome. Pepino de quem que era? Champagne. Champagne. Ele foi lá, inclusive. Ele foi lá. Foi muito simpático. Foi a estreia do CD Mania. Pepino de Capri. Pepino de Capri. Então eu já comecei vendendo o Pepino. Já começou? Já começou empurrando o Pepino pro pessoal. Ah, o Pepino aí pra você. Muito bem. Pepino Botini chegando. O que que é a máquina de propagandas Botini? Ah, tem muita empresa, empresa pequena, que fabrica coisas bem legais, mas precisa ter uma ação de vendas pra outras empresas. É o que o mercado chama de B2B. Então é venda de uma empresa pra outra. E elas muitas vezes têm dificuldades. Aí eu ofereço a produção de um vídeo digital, onde eu mesmo falo daquele produto que o cara fabrica, para o lojista. Você quer vender? Então está aqui, ó. Eu faço uma conexão entre as duas pontas. Que legal. E aí vende franquia, vende programas de tecnologia, softwares. Tudo isso pelo seu site? cirubotini.com.br. É um T só? É dois. Dois T's. Dois T's. Dois T's. Ciro Botini. Ciro Botini.com.br. Já vendi aqui também no SBT, sabia? Ah, é? Eu fazia... Eu era garoto propaganda do Baú da Felicidade. Fui garoto propaganda do Baú? Do Baú. 97, 98. É, uns três anos depois ali do Shoptime, começou em 95, né? É, exatamente. Eu já estava no Shoptime, aí o pessoal do Baú, vamos vender carnê? Eu falei, vamos vender carnê. E as campanhas eram bem legais. Eu gravei aqui, inclusive. Muito bem. Agora, você basicamente vende de tudo pela TV, sem tirar o traseiro do sofá, né? Ah, sofá? É. Ô, peraí, peraí, música para venda, Roger. Ah, não, não, não. Música para venda! Câmera Botini, vem cá, vem cá. Eu preciso do sofá, hein? A senhora que está em casa nesse momento. O sofá não pode sair. Precisando de uma sala mais confortável. Eu quero um sofá novo, Botini. Olha só. Vejam. Sofá do The Noite com o Danilo Gentini. Ele é fofinho, Botini. Ó, ó. Vamos passar a mão nele, ó. Passa a mão, passa a mão nele. O acento é muito fofinho. Você já testou, Botini? Sim, acabei de colocar a minha BBB nele. Bunda branca, Botini. Ele é gostoso, Botini. Muito bom, muito bom. Aí, você pode perguntar, mas Botini, ele é muito forte, muito resistente? Sim, sim. Para provar, Juju, com a sua poupancinha, fica legal, hein? Agora, Ju, você ficou muito charmosa nesse sofá. Mas para testar a resistência, é preciso chamar o nosso garoto. do controle de qualidade, quem é Botini? Com seus 213 quilos, Diguinho! Tudo bem, Diguinho? Beleza? Atenção, hein? Música para suspense. Ele vai sentar. Entre. Diguinho, senta ou não senta? Senta! Não ouvi, não ouvi. Senta ou não senta? Senta! Diguinho, é sua hora de sentar. Sentando e comprando. Três, e dois, e um! Muito bom! Bixão, esse sofá é poderoso, hein? Poderoso! Ele é feito com titânio e aço inoxidável. Aqui embaixo, você pode colocar a sua pequena bombinha e vai ficar muito confortável. Então, compre, compre, compre! Palmas para o sofá! Yeah! Bom, Botini, você... Eu não consigo ficar muito tempo sem vender. Eu estou percebido. O vendedor, bom, é assim, né? Ele pensa... Ele olha uma lâmpada, pensa em vender. Aliás, tudo na vida tem origem numa venda, né? Ah, é? Tudo. Tudo é venda. A nossa vida, né? Tudo. Eu tenho origem numa venda. Meu pai, seu Zé, há milhões e milhões de anos, em São Paulo, encontrou minha mamãe, Dona Nilce. Olho no olho, gerou empatia, conexão total, conexão emocional, se vendeu direito, chegou e pimba, pimba, pimba. Quem saiu? Eu! Bebê Botini! Ai, Botini! Você também atendia compradores online no programa, isso deve ter gerado muita confusão. Vamos falar disso no próximo bloco, não sai daí. Estamos de volta com a Ciro Botini! Ô, Ciro, você atendia compradores online? Ah, isso era demais. Compradores ao vivo, TVC? Mas é um negócio que a gente inventou, hein? O Shoptime tem um estúdio no Rio de Janeiro e anexo ao estúdio tinha, não tem mais, a central de atendimento, onde pessoas do Brasil inteiro ligavam, quero comprar, quero comprar, quando a coisa era feita só para o telefone, hoje mudou tudo. Os home shoppings americanos não tinham isso? Isso foi inovação daqui, né? Não sei, não sei. Essa coisa de entrar ao vivo, eu não sei se lá teve ou não. De qualquer maneira, eu ficava na central, levava produtos para lá, vendia de lá, entrava ao vivo e entre um produto e outro eu ficava batendo papo com os atendentes que estavam falando com clientes. Mas isso aí, cara, gerava uma loucura ali, o cara que estava, o sujeito que estava comprando naquele momento e passava a falar comigo, ele comprava o dobro, o triplo, e fidelizava, encantava, isso era uma coisa incrível. Já aconteceu alguma surpresa? Você está atendendo ao pessoal ao vivo, liga alguém? Sim, uma vez eu estava no ar, ao vivo, entrou de repente, do nada, o Pepeu Gomes. Pepeu Gomes? Pepeu Gomes entrou no ar, ô, Botine, tudo bem? Aê, vou fazer show, não sei quando. Foi vender, né? Ah, ele foi lá para vender. Você sabia isso? Esse cara quer vender. Mas ele já tinha ido no CD Mania, vendeu o CD, é um cara incrível. Ele é legal, gente boa. Sabe quem mais eu atendi uma vez? Raul Gil. Raul Gil? Raul Gil estava comprando, eu, ô, Raul Gil, tudo bem? Foi muito bom, olha a figura. Aí ele vai, ô, manda lá. Já ligou alguns trotes? Aqui é o Paulo, o que Paulo? O Paulo latejando. Já? Já ligava os caras que são sacaneadas? Mandaram e-mails, né? E-mail, Paulo latejando, quem mais? Tomás turbando. O Tomás comprava lá também, o Tomás turbando comprava lá. Olha, eu quero mandar um abraço para o Tomás turbando. Paulo latejando, Tomás turbando, queremos vocês aqui, hein? Ah, muito bom. Eu cheio para esse casal, hein? Cheio para esse casal, idiota. Quero agradecer o Botini por ter vindo. Quem quiser entrar lá, Ciro Botini, com dois T's. Dois T's. Cirobotini.com.br. É isso, vai navegando. Vai navegando e comprando que está tudo bem aí. Comprasse e recebeu, né, cara? Mas eu... Espera aí. Eu não vou embora. Não, Botini. Eu vim para ficar, porque eu não saio daqui sem vender o melhor produto do dia. O que é, Botini? Agora, todo mundo ligadão do Brasil todo, porque eu vou vender o Danilo Gentili. Eu vou vender o Danilo Gentili. Dá a mãozinha. Dá a mãozinha, dá a mãozinha. Vem cá, vem cá, por favor. Isso, vem cá, vem cá. Atenção. Essa é uma venda... Ô, Roger, música para vender o Danilo. Por favor, uma música bem... Que combine com o produto, produto de alta qualidade, aliás. Produto muito bom, muito bom. Eu tenho que mexer no produto, conhecer o produto. Deixa eu ver. É, tá bom, tá bom. Então você, que chegou agora, está vendo o programa. Botini, você veio, Botini. Estou aqui para vender. Prepare-se. Você que está em casa, sozinho, solitário, meio triste, precisando de um amigo. Agora você pode comprar ele, o Boneco Gentili. Que aceita comando de voz. Ele faz tudo o que você manda. Quer ver só? Quer ver? Ó, dá a mão, Boneco Gentili. Olha lá. Isso. Ok. É, pega aqui no meu ombrinho, Boneco Gentili. Isso. Esse é o bonecão. Bonecão amigo. Agora, também serve para a senhora. Ó, é isso, hein? A senhora que está em casa, solitária. Eu estou encalhada, Botini. Vamos desencalhar a senhora, porque ele também serve como boneco inflável Gentili. E também é comando de voz. É isso. Quer ver? A senhora pede para ele rebolar, o boneco rebola. Rebola, Boneco. É? A senhora pede para ele fazer carinho, ele faz carinho. Faz um carinho aqui, por favor. Ó, ó, aí. A senhora pede para ele beijar, ele beija. Não precisa me beijar, não. Pelo amor de Deus, hein? Aí eu peço para o Lombardinho. Lombardinho, Lombardinho, esse boneco é bom ou não é? E ele vem sem doenças venérias. Vem mesmo. Esse é o boneco Gentili, o boneco amigo. Ele funciona. Não vai esperando o grande cor, mas funciona. Funciona. Muito obrigado, Ciro Coutinho. E aí Obrigada.